Vocês vão ver, o Adolto vai mostrar agora. Toma uma licencinha, minha gente, pra gente mostrar desde lá de baixo, olha. Isso aqui parece um dia de São Paulo e Corinthians, ou Palmeiras e Corinthians. Tem gente chegando por aqui, são quase 7 horas da noite, e a fila, vocês podem ver, a fila tá andando, olha. A fila tá andando, e é o pessoal chegando por aqui, chegando por aqui rapidinho pra ver a Madonna. Que é esse? O que é que vocês esperam, o que é que vocês esperam desse show? Nossa. Não dá pra falar não, o que é que você espera desse show? Um ótimo show, né, porque nós gostamos da Madonna. O que é que você espera desse show, rapaz? Espera nada, o que é que você espera do show? Tudo, meu, tudo. Tá legal, tá legal. Vocês aí, vem cá, vem cá, vem cá, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos mostrar a moçada. Muita gente chegando por aqui. O que é que você espera do show? Eu espero muito do show, o show vai ser muito bom. Com certeza. Um abraço pra... Bom, e tem um detalhe, minha gente. A equipe do Aqui Agora, eu, o Adalto e o Oswaldo, entramos no ensaio da Madonna, no ensaio da Madonna à tarde. E a gente vai mostrar pra vocês com absoluta exclusividade no Aqui Agora, no segundo edição. Vou repetir. Com absoluta exclusividade, o ensaio de hoje à tarde. As imagens incríveis. A Madonna sentada, cantando Rain com as duas background vocals. Atenção, nós vamos mostrar aqui agora, dá uma licencinha, vamos abrir. Nós vamos mostrar com exclusividade o show, o ensaio da Madonna de hoje à tarde. O ensaio da Adalto e o Nascimento, o Oswaldo Sobrinho, aqui e agora. Ela viu todo mundo sem ser vista. Ainda tinha muita gente, era mais ou menos meia-noite. Então ela ficou no restaurante, olhando as pessoas ali por dentro. Ninguém conseguiu vê-la por causa do reflexo do vidro. Infelizmente, porque ela tentou acenar, fazer coisas, se comunicar com o público de alguma forma. De repente, o furgão usado pela cantora sai em velocidade. Os batedores vão abrindo o caminho. Na verdade, Madonna não saiu do hotel. Tudo isso foi uma grande encenação para enganar a imprensa e os tietes. A segurança conseguiu exatamente o que queria. Os jornalistas seguiram atrás da tal comitiva. E do outro lado da rua, veja como o número de fãs diminuiu. O teatro não deu certo. A estrela, que deveria sair logo depois, demorou mais de uma hora. Os jornalistas e fãs voltaram a seus costos. E quando Madonna saiu de verdade, o tumulto já estava formado. A saída e a chegada ao Morumbi foram iguaizinhas. Ninguém viu nem a sombra da Superstar. Um problema que não aflige esses 86 mil fãs. Daqui a pouco, a loura mais procurada do Brasil vai ser só deles. Um show em que artista e público têm lá suas semelhanças. Agora nós vamos saber como está o movimento no estádio do Morumbi com a repórter Zileide Silva. Boa noite, Zileide. Boa noite, Boris. Olha, começou a contagem regressiva aqui no estádio do Morumbi. Daqui a pouco, às 9 horas, se não houver nenhum atraso, começa o show. E olha, 20 para as 8 e ainda tem muita gente aqui na fila para entrar no estádio. Os portões já estão abertos há mais de 5 horas, mas a fila parece que não termina. Em compensação, quem chegou cedo ganhou um presentão. Por volta das 4 horas da tarde, a Madonna fez a passagem de som. Foi um show à parte. Sentada, de óculos escuros, com uma camiseta com a imagem de Jesus Cristo, ela cantou a música Arwen. Depois, tirou a camiseta e ensaiou com os bailarinos. Quem viu, e muita gente viu, adorou. Bom, agora é esperar. O show dura uma hora e 50 minutos, são 16 músicas. E a primeira é Erótica, a faixa título do último disco dela. Amanhã, o TJ Brasil mostra um pouquinho desse show. É com você, Boris. Divirta-se, Zileite. Mas a agitação e a correria dos fãs começaram bem mais cedo. Foi um inferno para quem passou perto do hotel de Madonna. O trânsito virou um caos. E neste primeiro dia de trabalho, após o feriado, os sempre apressados homens de negócios tiveram que pedir licença aos fãs. A calçada ficou pequena e apertada. Teve até briga na disputa pelo espaço. Ao meio-dia, surgiu um boato. Madonna teria saído disfarçada. Já foi para o estádio, já. Tem certeza? Tem, absoluta. Já foi do Line, que saiu às 11h15 do hotel. Com acompanhamento da polícia militar, foi fazer apenas uma simulação. É, mas os fãs estão sempre atentos. Um aceno da janela. Um sinal do motorista de Madonna. Polícia, carros. É bom esperar mais um pouco. Às três horas, finalmente ela aparece. Ou melhor, não aparece. Mas o delírio é o mesmo. Para evitar confusão na entrada do estádio, como aconteceu no show de Michael Jackson, a produção do show de Madonna montou um esquema diferente. Em todas as entradas tem um corredor polonês com mais de 200 metros, formado por dezenas de orientadores. Para chegar dentro do estádio, todo mundo tem que passar por esse corredor. E no caminho, a gente fica sabendo todas as informações. Inclusive o que pode e, principalmente, o que não se pode levar para dentro do estádio. O estádio do Morumbi está quase lotado para o show de Madonna. De lá, o repórter Maurício Cubrus lhe dá ao vivo outras informações. Faltam menos de 10 minutos para o primeiro show de Madonna no Brasil. E ainda tem toda essa turma para entrar. E vai entrando devagarzinho. Mas quando a gente vê o estádio do alto, a visão do helicóptero, a gente fica imaginando como é que todo mundo que está lá fora ainda vai conseguir entrar aqui dentro. Tomara até que elas atrasem um pouquinho. Porque o estádio foi aberto às duas horas da tarde. Quem chegou bem cedo teve uma surpresa. Madonna entrou no palco para testar o som e acabou cantando quatro músicas inteirinhas. Ficou mais de uma hora. Fez um pedaço do show inteiro. Anunciou que tem uma surpresa especial que ela preparou para o Brasil hoje à noite. Não disse o que era. É verdade que o pianista tocou um pedacinho de Garota de Ipanema. Tocou, na verdade, muito mal. Mas só quem está entrando no estádio agora vai conhecer essa surpresa para a estreia de Madonna no Brasil daqui a pouquinho. Maurício Kubrussli, de São Paulo. Uma verdadeira loucura. Eles vêm de várias tribos diferentes. A do preto, a do branco, a grunja, a punk, a das ninfetas, da mulher fatal, do barulho e da correria. Esse é o público que vai ver Madonna essa noite em São Paulo. Muitos vieram de longe e passaram calor e cansaço por um momento, segundo eles, único. Você veio de onde? Eu vim de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Só para ver o show? Só para ver a Madonna. A chalo máximo. Mas tem coisa pior que a correria, a longa espera na fila e o calor. É a revista aqui na entrada do estádio. Ninguém passa sem uma boa olhada no bolso e nas bolsas também. E aqui do lado de fora fica tudo, que poderia significar algum tipo de risco. Lá dentro do estádio. A gente até entende que, de repente, garrafas, latas, frutas e revistas poderiam se transformar em objetos para serem arremessados na hora da euforia. Mas algumas coisas que ficam aqui na hora dessa triagem fica difícil de entender por quê. Qual foi a coisa mais esquisita que você viu ficar aqui do lado de fora na revista? A coisa mais esquisita que foi, foi um caderno de uma estudante de faculdade, inclusive de uma redação, e ela não pôde entrar. O policiamento é ostensivo para evitar confusão. Mas confusão é inevitável num show como esse. Assim, dá para encher um ônibus de cambistas e suspeitos de venderem falsos ingressos. Na delegacia do bairro, no Morumbi, 40 desses ingressos são apreendidos. As vítimas ficam inconsoláveis por causa do duplo prejuízo. Ficar sem o dinheiro e o que é pior, sem ver Madonna. O ingresso falso é de... é tipo papelão, né? E o ingresso verdadeiro é um plástico. Ele é plastificado. E você logo percebe pela textura. Só eu que, quando comprei, não soube sacar logo no início, que era falso. E vamos agora ao estádio do Morumbi, ao vivo, com a repórter Ulda Toledo. Boa noite, Ulda. Boa noite, Marcia. Loucura que é o que não faltou. A mega star Madonna parece que marcou encontro com a Lua em São Paulo. O clima aqui está para lá de romântico. Muita gente exótica para assistir o show erótico de Madonna. A movimentação em frente ao estádio do Morumbi é grande. Vários carros de som animaram, até agora, os fãs que chegaram para o show. O trânsito nesse trecho estava bastante complicado. A companhia de engenharia de tráfego e outros policiais militares estão tendo muito trabalho para garantir a ordem, que, aparentemente, parece que está tranquila. E ainda tem gente tentando comprar ingresso de terceiros. As filas para entrar no Morumbi estavam enormes. chegavam a contornar o estádio. E olha que os portões estavam abertos bem cedo. Lá dentro do estádio estão 86 mil pessoas. Fãs que, com certeza, vão viver um grande momento. Madonna chegou aqui no Morumbi às quatro horas da tarde. E daqui a pouco deve pisar no palco para o delírio dos fãs. Uda Toledo para o Jornal da Manchete. Jornal da Manchete. Outro grande momento do show no Morumbi, Madonna pendurada. Vamos, chicas! O que é isso? Uh! Vamos! 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 O show acabou, mas a festa continua. Tem gente que promete levar a uma festa em São Paulo a irreverente Madonna ao vivo. Daqui a pouco, o repórter Cesar Trale, que está no meio da agitação e da confusão, vai dar todos os detalhes. Foi uma dose de som, erotismo, deboche e alegria para deixar qualquer tiete satisfeito por um bom tempo. Mas quem disse que os fãs brasileiros são como os outros? Nem bem o sol nasceu hoje e lá estava o pessoal, cumprindo de novo o ritual tantas vezes repetido nesses dias. Binóculo, cartaz, olho espichado. Eu saí do show e vim para cá. Foi muito bom, foi muito bonito. Foi um show excepcional. Você que viu bem de pertinho, a Madonna é aquilo tudo que diziam mesmo? Aquilo tudo e muito mais. Ela vai embora, mas eu vou para o rio também. Ela vai lá, daqui a 6 horas eu vou assistir de novo. Nossa senhora. Vai atrás dela. Vou. Quando ela for, vou atrás. Madonna é Madonna. Madonna é a estrela. Veja a seguir, ao vivo de Brasília, as últimas informações sobre a... O estado do Maracanã está quase pronto para o show. Gente para lá, gente para cá, aqui no camarim. Até que para uma mega estrela, ela não fez grandes exigências. Pediu apenas um... Até sábado de manhã, tudo tem que estar pronto. Para a delírio dos fãs que desde cedo cercaram a porta do hotel. Desesperados à procura de Madonna. Com direito a gritinhos... Madonna! Madonna! E performance. A justiça do Rio proíbe Madonna de exibir, ostentar e utilizar a bandeira brasileira de forma atentatória à moral. Se a cantora descumprir a ordem judicial, pode ser presa. A pena é de 1 a 15 dias de detenção. Sensual, irreverente e provocante. Madonna cumpriu à risca o script do show Girly, na apresentação de ontem à noite em São Paulo. 9 horas, o show já vai começar. E ainda falta entrar toda essa moçada. A revista não dá conta. É preciso brecar a fila. Confusão, nervosismo. 2 horas depois, esse público que deu um recorde à Madonna, ela nunca tinha tido uma plateia tão grande assim. Esse público... Você chorou no fim do show? Ah, eu chorei. Alguns olhos ainda cheios de lágrimas. A Madonna é a paixão da minha vida! Esse tipo de lembrança acho que não vai ser esquecido tão cedo. Não é mesmo fácil esquecer um espetáculo assim. Madonna comanda uma espécie de super cabaré. Cada música instala um clima diferente. O som não estava perfeito. Mas a sensualidade... Conforme prometido. Madonna falou uma palavra ou outra em português. Inclusive palavrões, claro. Ela reclamou que a plateia não entendia inglês. E fez uma surpresa. Cantou Garota de Ipanema em inglês. Tudo isso enquanto Madonna e seus bailarinos iam trocando de roupa mais de 150 vezes. Um desfile de moda numa discoteca de sonho. No finalzinho, outra surpresa. Madonna veste a camisa da seleção para encerrar o show de estreia no Brasil. Boa noite. Boa noite. Em qualquer lugar, a qualquer hora. É verdade que nem todo mundo acerta o tom. Mas o importante é tentar e treinar. O que um dia volta de férias para conhecer todos os encantos da cidade. Madonna visitou o Cristo Redentor disfarçada com uma peruca preta e cercada de seguranças. Foi filmada por um cinegrafista amador. Ela jantou num restaurante em Ipanema e deixou uma marca de batom na nota. No hotel, quis comprar um quadro com símbolo da cidade. Mas a pintura não estava à venda. No show no Maracanã, Madonna fez uma declaração de amor ao Rio. Elogiou a cidade e a alegria dos cariocas. Ela contou que ficou muito tempo aqui nessa janela, na suíte imperial do hotel. Aqui do 21º andar, Madonna ficou olhando a praia de Ipanema. Ela disse que teve vontade de descer e dar um mergulho. Mas os seguranças não deixaram. Madonna disse que quando estiver de férias, vai voltar. Oi, galera! Oi, galera! Oi, Brasil! Oi, Brasil! E aí? E aí? No show, Madonna vestiu a camisa do Flamengo. Cantou Garota de Ipanema. E perguntou ao público se podia voltar. Pô, Madonna, estamos esperando os braços abertos e é isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.